Música Oi Angélica, hoje no quadro Play the Games vamos falar de um outro lado dos jogos, os trailers. Música Um dos jogos mais famosos de todos os tempos, Warcraft, foi um dos primeiros a investir em pequenos filmes para poder divulgar os games. O terceiro jogo da série foi um dos mais bem trabalhados. Música Quem nunca jogou a série exclusiva para Playstation God of War? A história de vingança de Kratos ficou marcada na vida de muitos gamers, mas no último lançamento, a Sony apostou em atores de verdade para alavancar as vendas do game. Música 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 Demorou anos para sair o segundo jogo da série StarCraft. Mas ele veio acompanhado de belíssimos trailers. Computação gráfica de última geração leva você ao mundo do game e da batalha interminável entre Terrians, Zerex e Proton. Música 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 Já falamos aqui sobre a série Assassin's Creed, uma das mais aclamadas de todos os tempos, e a Ubisoft, criadora do game, também apostou muitas fichas em trailers. Música Música Star Wars faz muito sucesso no cinema e nos games. Claro que não poderia deixar de unir as duas coisas. Todos os jogos tiveram trailers bem produzidos, e às vezes fica difícil saber o que é jogo e o que é cinema. Música Nos últimos dias mais uma superprodução foi apresentada. O trailer de The Elder Scrolls Online com 8 minutos foi divulgado, mas nós aqui no Play the Game separamos algumas imagens para você curtir um pouco. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.